Eu passei um ano trabalhando de um jeito que hoje as pessoas acham que eu trabalho muito. Mas assim, eu não trabalho um terço do que eu trabalhava no meu primeiro ano de Empiricus. Eu sonhava com as coisas do trabalho, eu não desligava um minuto no dia. Meu namorado não aguentava mais ouvir falar de Empiricus. Ele podia trabalhar no Empiricus, porque ele já sabia tudo do Empiricus, eu só falava disso com ele. E naquele momento eu me afastei um pouco da questão de amizades e tal. Mas eu sabia que era um curto prazo. E depois eu soube reativar essa parte da minha vida. E hoje eu tô levantando um pé um pouco do profissional. Porque também essa questão do profissional impactou um pouco o emocional pra mim. Depois até eu tive depressão, eu passei por uns maus bocados emocionalmente. E olhar isso e administrar isso é muito difícil. Então eu admiro muito e acho muito bacana ver a evolução e como você aprende com você mesmo, com as situações mais difíceis. Cara, como eu fui babaca de agir daquela forma. Como eu pude. E saber que você tem momentos mais racionais. Você concorda que a gente acha o equilíbrio no desequilíbrio? Uhum. Concorda? E o aprendizado no desequilíbrio, né? Total. Eu concordo muito com isso. Tem gente que fala assim, não, você não pode se desequilibrar. Fala assim, turma, vida real. Você vai achar o seu equilíbrio se desequilibrando. A vida é um slackline. E é o conhecimento. Total. É saber até onde você vai quando você tá desequilibrado. Né? Você vai perceber que você tem que ir mais pra cá na hora que você tomba. Uhum. Então não tem como. Nossa, e eu antes de passar por tudo isso, eu me achava muito inteligente emocionalmente. Eu achava que eu tinha o controle da minha vida. Até ter depressão. Antes, eu jamais... Foi decorrência daquele turbilhão emocional que você sofreu em dois anos atrás? Foi um ano depois. Ali foi o gatilho, foi o início. Aí foi bola de neve. Foi uma somatória de fatores, assim. Porque, pô, você era nova pra cá, mas você tinha 22 anos de idade. Uhum. 22. Você é 22 anos de idade. Por exemplo, hoje, parece que quando você não lembra daquela Betina, parece que, puta, quilômetro de distância. Nossa, parece que foram 20 anos desde então. E eu me surpreendo com a Betina daquele momento. Porque se acontecesse hoje, pela segunda vez, naquela intensidade, eu acho que eu ia agir pior. Sei lá, é muito louco isso. Eu me surpreendo com como eu agi, sei lá, no mês do acontecimento. Mas eu acho que também aquela minha força naquele momento contribuiu pra que depois viesse um momento também de fraqueza, assim. E no momento que tudo aconteceu, eu tive muito apoio de todo mundo em todas as partes, dentro da empresa, fora da empresa, com seguidores, com família, com amigos, com todo mundo. E aí, é natural, depois que passa, depois que você sai do olho do furacão, meio que as pessoas esquecem o que aconteceu com você. E aí que você começa a acessar sozinho os seus medos e as suas cicatrizes, né? E acessar sozinho, eu acho que me desestabilizou um pouco um ano depois. Então, um ano depois, eu tive depressão. E aí, a Betina, diante de tudo, você falasse, ah, a Betina vai ter depressão. Que? A Betina vai ter depressão? A Betina é a menina mais animada, pra cima, que dá risada de tudo, que tira sábio de tudo. É um conhecimento que todo mundo tem um limite, cara. É só foi aquele ano que eu descobri o meu. É. Porque no final das contas, é assim... E talvez eu nem tenha tido a pior depressão da minha vida. Talvez eu tenha uma pior ainda. Eu não aprendia a não ter mais depressão. Não, nem isso, é que nem esse copo, cara. Ele transborda. Aí você aprende, quando você tem uma... A você respeitar o teu limite. Mas se você ultrapassar de novo, ele vai transbordar de novo. Quantas pessoas que já tiveram três burnouts? Qual que é a diferença? Irmão, você tem um limite. A primeira vez, você descobriu o seu limite. Cuida de você melhor. Respeita os seus limites. Porque senão, o seu copinho vai transbordar de novo. Então, assim, o limite todo mundo tem. Tem algumas pessoas que ainda não descobriram. Eu espero que você não descubra da pior forma. Que é quando você tem uma crise de ansiedade. Eu já tive, por exemplo. Nossa, eu tenho muita. Uma por mês. Quando você tem um burnout. Porque quer trabalhar, trabalhar, trabalhar. Quantos amigos meus, cara, que hoje são muito mais maduros. Tem alguns momentos que falam assim, deixa esse final de semana, vou dar uma... Porque ele já sabe o limite dele. Então, isso, principalmente na juventude, a gente acha que a gente é indestrutível, né? Nossa. Tem um pouco isso na juventude. A gente acha que a gente é meio super-homem ou mulher maravilha. E na hora que a gente cruza aquela linha do limite, a gente fica muito mais... Maturidade, né? Isso também vem com o tempo. Não dá pra também condenar. Exatamente. E é isso que eu até te falei antes, assim. Talvez esteja sendo o meu maior desafio. O contrário, desacelerar e identificar os vazios, vazios, vazios da minha vida. E a partir do momento que você também desacelera no trabalho e tira aquela agenda lotada e louca e começa a lidar com o vazio, aí tua cabeça começa a pensar coisa que ela não tinha tempo de pensar antes e aí você começa a aprender a lidar com isso e dói. Tudo bem de falar desse assunto? Sim, tranquilo. O que você fez? Porque tem muita gente... Eu quero aprofundar um pouco porque como a gente tá vivendo um turbulênio emocional, assim, muita gente, assim, momentos muito duros. Porque não só muitas pessoas tiveram a ruptura das suas rendas, os seus negócios no precipício. Ou a parte mais emocional mesmo, pô. Tem gente que não vê a família faz tempo pra caramba. E que perdeu gente. Ou perdeu alguém. E muitas vezes a depressão, ela nem tem um motivo claro, né? Tipo, ah, eu fui demitido. Ah, minha empresa faliu. Não, às vezes você não sabe explicar o que aconteceu. Às vezes eu acúmulo de muita coisa também, né? Mas como que você fez? Nossa, mas você tem tudo. O que que aconteceu? Desculpa, tipo... Não sei. Não sei. Desculpa por ter tudo e tá mal emocionalmente, né? Enfim. O que que eu fiz? Eu acho que, em primeiro lugar, você tem que se aproximar das pessoas que você ama. Família. Nossa, tem que estar junto. Os meus... Desde que eu vim pra São Paulo, eu moro sozinha. Primeiro eu morei com uma amiga, mas logo depois já fui morar sozinha e desde então moro sozinha. Então, é legal pra caramba quando você tá bem. Chegar em casa, abrir uma cerveja, olhar a vista. Não tem ninguém pra encher o saco. Mas quando você tá mal também é a solidão, né? Morar sozinho. Então, se aproximar da família, se respeitar, cuidar de você, o que você falou, né? Uma coisa que eu tenho me cobrado muito é ser mais leve comigo mesma. E tem as coisas práticas, né? Tipo exercício físico. Você gosta, né? Porque tem uma questão química também, eu gosto. A depressão e os problemas emocionais também são químicos. Então, você tem que fazer coisas que aumentam, né? A sua dopamina. Precisa se obrigar a acordar e fazer um exercício. A gente não tem vontade naqueles momentos, mas tem que tentar fazer exercício. Tá junto das pessoas. Você ama. Conversar sobre aquilo, pra mim, foi bom. Então, terapia, o coaching agora que eu tô fazendo tá sendo muito bom pra ter autoconhecimento, pra você se entender, saber como que você lida, o que que te dói, o que que não dói. Acho que essas são as coisas principais, assim. E respeitar o seu tempo. Eu acho que eu tive um privilégio de trabalhar num lugar muito humano, em que naquele momento, e sempre que eu tenho alguma questão pessoal, eles entendem também por conta do meu trabalho de exposição nas redes sociais. Então, é um pouquinho mais frequente eu ter problemas emocionais. Não uma vez por mês, que nem eu brinquei. Mas, enfim, às vezes acontece. Deu caramba, não aguento mais essa coisa, todo mundo me julgando. Esse dá uma explodidinha. Eu trabalho num lugar que eles respeitam muito isso. Então, putz, tira uns dias. Fica com a sua família. Não precisa entregar nada, relaxa. Não é todo mundo que pode parar de trabalhar quando tá em depressão. E é difícil isso, porque você não tem vontade de fazer nada. Você literalmente tem vontade de deitar na cama e acordar 10 anos depois. É isso. Era isso que eu tinha vontade. Que o tempo passasse e eu não precisasse fazer nada. Eu dormisse e acordasse. Casada, com o filho, tudo resolvido, tudo bem, tá tudo lindo. Eu não queria lidar com nada. Então, tentar fazer isso, assim, ser mais legal com você, se aproximar das pessoas que você ama, família. Claro, sim, você não precisa passar por isso sozinho, né? A pior coisa é tentar passar sozinho, né? E tentar passar, assim, ficar se abrindo muito com um monte de amigo que, às vezes, a pessoa nem sabe o que te falar. E acabar falando uma coisa que piora. Não, fica com a família, vai conversar sobre essas coisas com profissionais e não ficar se abrindo com um bando de amigo, gente que você conheceu ontem. E exercício físico pra caramba. Esporte é muito bom pra mente. Eu sou muito fã de esporte. Quando eu não tô fazendo alguma coisa de exercício físico, seja musculação, qualquer coisa. Eu gosto muito de futebol e sapateado também, né? Você acha que eu gosto de bola? Adoro. Olha que outro que gosta aqui, ó. Sério? Que legal, vamos marcar. Ah, essa pandemia, agora na pandemia eu não tô jogando bola. Quando eu não tô fazendo exercício, eu percebo, assim, é muito alinhado quando eu fico mal emocionalmente. Aí, às vezes, você tá num dia horrível. Parece que o mundo vai acabar. E aí você tem aquele, você marcou com alguém de fazer um exercício. Aí você sai do exercício e você fala, nossa, por que que eu tava pensando assim? A vida tá linda, tá ótima, né? É a química no céu. Regula o humor. Regula pra caramba. Total, total. E essa é uma coisa que eu sempre falo, né? As pessoas, às vezes, se cobram de fazer um exercício. Ah, preciso fazer uma musculação. E ela odeia. E aquilo acaba agravando e piorando porque ela vai forçado a fazer alguma coisa que ela não tem prazer. Eu falo, diante de tanta oportunidade de esporte, de trocentas milhões de coisas, não é possível que não exista alguma coisa na vida que não alegra a sua alma. A gente também não precisa ficar preso ao conceito de achar que só uma coisa vai te ajudar a passar por isso. Mas se dá permissividade de escolher o que te faz bem e vai atrás disso, né? Exatamente. Tá muito... Tudo tá mais disponível hoje em dia, né? E com as redes sociais também. Então, mesmo na pandemia, dá pra você fazer uma live de alguém fazendo algum esporte diferente, algum exercício diferente, né? Movimentar um pouquinho o corpo. Não tem desculpa pra isso. Basta acesso à internet só. E com as redes sociais também. E com as redes sociais também. E com as redes sociais também. Obrigado.